Vamos falar sobre o plexo brachial. O plexo brachial se origina na região do pescoço e emerge entre o escaleno anterior, este músculo que está aqui, escaleno anterior e escaleno médio, que está por trás dos troncos primários que a gente está vendo aqui. Então o plexo brachial se origina dos nervos raquídeos C5, C6 que formam o tronco primário, C7 que forma sozinho o outro tronco e C8 e T1 que se juntam para formar o último tronco. São três troncos primários que se juntam para formar troncos secundários, que se juntam para formar os fascículos posterior e anterior. Posterior é um só, este que estamos vendo aqui. E o anterior são dois, um ântero externo, que é este, ântero externo, e outro ântero medial, este que está aqui, ou ântero interno. Uma visão mais aproximada do plexo brachial, vemos aqui o músculo escaleno anterior, os troncos primários e por trás dos troncos primários o músculo escaleno médio e por baixo dos troncos primários a artéria subclávea. Então, a artéria subclávea e troncos primários do plexo brachial passam entre escaleno anterior e escaleno médio. Troncos primários formam troncos secundários que formam os fascículos ântero medial, ântero colateral e posterior. O fascículo posterior segue sozinho para formar o nervo radial. O nervo radial que dá um ramo colateral para formar o nervo axilar ou circunflexo que vai enervar o músculo deltoide. Então, o nervo axilar ou circunflexo, rama do fascículo posterior e nervo músculo deltoide. Então, o fascículo posterior, nervo radial, nervo circunflexo. Os fascículos anteriores, ântero lateral e ântero medial, formam três nervos. Nessa região, formam uma letra M, M. Aí vocês veem a letra M. Cada ponta dessa letra M vai dar origem a um nervo. Da parte mais externa, vai originar do fascículo antero lateral, o nervo músculo cutâneo. Este que está aqui. Nervo músculo cutâneo. Que vai perfurar o músculo curaco braquial e vai enervar todos os músculos da região anterior do braço, bíceps, braquial e o próprio coraco braquial, que foi perfurado por ele. Então, nervo músculo cutâneo do fascículo antero lateral. Do fascículo antero medial, que tem uma íntima relação com a artéria subclávea e a artéria axilar, continua como um nervo unar. Aqui continua o fascículo antero medial, continua por baixo da artéria. Continua o nervo unar, que é o mais medial de todos. Aqui vocês veem o nervo unar. Então, o fascículo antero medial e o fascículo antero lateral, cada um joga uma rama para o meio. Aqui vocês veem a rama do fascículo antero medial e esta é a rama do fascículo antero lateral. Os dois se juntam para formar o nervo mediano. Nervo mediano, este que está aqui. Aqui um esquema de cores, para entender bem então. Músculo escaleno anterior, músculo escaleno médio, troncos primários. Em amarelo, fascículo antero lateral e o colo cutâneo, que vai para a região anterior do braço, enervar motoramente e vai enervar a região do antebraço sensitivamente. Em roxo, fascículo antero medial, que continua com o nervo unar, aqui em roxo. Então, o nervo unar, aqui em roxo. Como eu falei para vocês, o fascículo antero medial dava uma rama para o meio e o fascículo antero lateral dava outra rama que se juntava para formar o nervo mediano. Então, se vocês notam aqui, tem a metade da cor amarela, metade roxa. Significa que vem a metade do fascículo antero lateral e metade do antero medial. E forma o nervo mediano. E por trás, em vermelho, o fascículo posterior. Fascículo posterior, que continua por trás de todos. Este em negro é a artéria, a artéria axilar. Continua, então, o fascículo posterior por trás e vai passar como um nervo radial por trás da diáfise do úmero. Vai se chamar, a região vai se chamar canal de torção ou canal do nervo radial. Então, o fascículo posterior continuava como um nervo radial e dá uma rama por baixo da axila chamado nervo axilar ou nervo circunflexo, que vai enervar o músculo deltoide. Músculo deltoide enervado pelo nervo axilar ou circunflexo. Rama do fascículo posterior. A mesma visão, vemos aqui a M, que falei para vocês, no qual, do fascículo antero medial continuava como nervo ulnar, que se juntava com o rama do fascículo antero lateral para formar o nervo mediano e continuava por cima como o nervo músculo cutâneo. Por trás, aqui, vemos o fascículo posterior, que vai continuar aqui como o nervo radial. O nervo radial, que passa neste momento para trás. E dá o rama circunflexo ou axilar para o músculo deltoide. Esta região do cotovelo é muito importante em relação ao nervo ulnar. O nervo ulnar, se vocês observam, o trajeto, nessa região se torna posterior. O mediano não. O mediano continua na mesma linha anteriormente ao codo, ao cotovelo, junto com a artéria brachial. O nervo ulnar, não. O nervo ulnar se torna posterior nessa região. Então, aqui, a gente tem a visão da região do cotovelo, no qual o nervo mediano vem anteriormente acompanhando a artéria brachial. Aqui, a artéria brachial se divide em radial e ulnar. E o nervo mediano continua até a mão. E o nervo ulnar, aqui atrás, se tornou posterior, passa por trás, entre o epicôndilo, entre o epicôndilo e o olecrano. Se chama canal epicôndilo olecraniano. Então, o nervo ulnar se torna posterior nessa região. Aqui, novamente, vemos o nervo ulnar. E vai acompanhar a artéria ulnar no seu trajeto. O nervo radial vem pela região posterior. E aqui, se torna anterior. Vai dar um ramo superficial e outro profundo. Vai enervar todos os músculos da região posterior do antebraço e da mão. Então, se existe uma lesão do nervo radial, os músculos extensores da mão vão perder sua contractilidade. Aí, a mesma visão. Nervo mediano, artéria brachial, com sua divisão por trás. Nervo ulnar. Muito obrigado. Tchau, tchau.